Música Vamos conferir agora no Boa Noite Cidade as atualizações da Covid-19 para o município de Lagoa Vermelha. Dados da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia. 11.539. Positivos 4.206. Curados 4.077. 27 pessoas estão isoladas e 78 sendo monitoradas. 5 lagoenses estão internados em outros municípios em hospitais de referência e nenhuma internação na Lacovid no Hospital São Paulo. 97 óbitos e 5 pessoas aguardam o resultado do teste. Estas são as atualizações da Covid-19 para esta quinta-feira em Lagoa Vermelha. E amanhã eu trago mais informações. Música Música